Pessoal, então vamos fazer uma revisão rápida sobre o que a gente já tinha visto, né? A gente viu dois algoritmos até agora, são os dois algoritmos bem simples, são dois algoritmos bem simples, o Selection Sort e o Insertion Sort. O Selection Sort, ele tem uma característica legal, né? Que ele vai selecionando o menor e colocando nas posições adequadas e quando ele chega em um elemento só no final, não precisa mais fazer a seleção, porque aquele elemento já está na posição e ele é o maior, né? E o Insertion Sort, ele faz um pouco o contrário do Selection Sort. Ele vai pegando, a partir da segunda posição do nosso array, ele verifica para trás, recorrente, né? Recursivamente até a primeira posição, se ele precisa fazer troca e vai trocando e colocando na posição. Então, são dois algoritmos bem inteligentes no fato que ele automatizou um processo natural nosso. Então, a gente tem um processo bem humano aqui na resolução. Isso aqui é o que um ser humano faria normalmente. Então, o Selection Sort e o Insertion Sort são duas ordenações que normalmente um ser humano faria. Nós poderíamos ir organizando, se fosse, por exemplo, uma mão de cartas, né? De baralho. Ou a gente poderia procurar, né? Imaginando que a gente está com as cartas, a gente acha a menor, coloca na primeira posição e vai adequando para montar a nossa mão ordenada. O Insertion Sort, ele seria... Eu peguei a primeira carta, precisa trocar, eu troco. Ele pega a segunda, ele acha onde ela encaixa e coloca no local. E ele vai pegando as cartas e vai achando a posição correta delas. Que são processos diferentes e eles têm algumas vantagens e desvantagens, né? Uma das desvantagens que a gente vê nos dois é o custo computacional. E a gente vai falar sobre isso hoje, né? Então, vamos dar uma olhada no nosso Ordena e a gente vai ver os nossos algoritmos. A gente tem aí o nosso... A rede de produtos. Lembrando que a gente estava trabalhando aí com cinco produtos. Os nossos produtos eram todos placas de vídeo. E essas placas de vídeo, a gente tinha aonde estava sendo vendido e por qual valor. E a gente queria fazer, na verdade, uma montagem, né? Para ver aonde eu tinha o local mais barato para comprar o produto que eu estou querendo. A gente fez, então, aí um array com cinco elementos e a gente verificou que dava para ordenar de várias formas, né? Então, a gente tem aí vários testes que foram montados. Um dos testes que a gente montou, esse daqui sendo somente do Selection Sort, né? A gente tinha a possibilidade de fazer a ordenação... Deixa eu só colocar uma ordenação antes, né? E o imprime associado para a gente ver. Então, está aí as duas ordenações. Só vou corrigir o nome da primeira, que não é o invertido, é o Selection Sort normal. A gente tem aí... Normalmente, os algoritmos que vão ordenar alguma coisa, né? Eles têm qual que é... O que a gente quer ordenar, da onde até aonde, né? Então, isso aí a gente viu que a gente poderia ordenar parte do nosso array, ou senão a gente poderia fazer uma ordenação completa. E essas possibilidades de ordenação são bem interessantes para a gente. A gente viu que, para fazer o Selection Sort, a gente precisaria necessariamente de uma resolução bem simples, que é descobrir quem que é o menor dos produtos, né? Se eu descobrir quem que é o menor dos produtos, fica muito fácil fazer o Selection Sort. E foi o que eu estava conversando com vocês e explicando. É muito oneroso para o desenvolvedor, principalmente a gente que está começando agora na programação e nessa disciplina que é tão pesada, o código, né? Ela exige um pouco de trabalho mental maior do que as outras, por a gente ter que fazer estruturas para reorganizar as coisas, ordenar, buscar, ela é delicada, né? Então, não é tão simplória a disciplina de estrutura de dados. Eu sempre gostei de deixar claro isso para vocês, então não é vergonha achar dificuldades, mas é importante a gente entender como minimizar essas dificuldades. O que eu acho muito legal e muito interessante é a gente fazer uma redução do nosso problema. Se a gente puder reduzir o nosso problema a problemas menores, fica mais fácil de solucionar. O que foi feito aqui, né? A gente começou com a seguinte ideia. Eu queria fazer a busca do menor elemento de um array. Só que para não assustar ninguém de início, o que a gente fez? A gente fez um array simples, de tipo primitivo, né? Que no caso a gente usou double como sendo o nosso tipo, né? E a gente fez buscar os valores que a gente queria. E deu certo, funcionou buscar os valores em double. Foi bem legal, bacana. Resolveu bem o nosso problema. E aí a gente viu que poderia criar essa mesma estrutura, só que com objetos. A gente evoluiu, então, para fazer uma busca em objetos, né? Com array de objetos. Então, foi evoluído e chegamos lá no array de objetos. O nosso objeto era um produto que tinha o nome da loja, o valor desse mesmo produto na loja, né? Então, a gente tinha aí o custo do produto na loja. E foi legal. A gente viu que fazendo algumas pequenas adaptações, a gente chega lá, né? E aí, conforme foi crescendo os nossos passos, a gente foi vendo que, já que eu consigo achar o menor, agora eu só preciso encaixar ele na primeira posição do meu array. Se eu pesquisar a outra parte que me sobra, imaginando que eu pesquisei do início ao fim, eu tiro essa parte, eu pesquiso somente nessa. Se eu fizer uma busca que eu possa passar onde eu começo e aonde eu termino, resolvido também, né? Porque eu busco da primeira à última posição. Achei o menor, coloquei aqui. Eu busco da segunda posição à última. Acho o menor e coloco aqui. E eu vou indo, andando no meu array, fazendo essa resolução. E aí ficou mais simples a nossa resolução. E a gente viu que a resolução com o selection sort fica bem tranquila quando a gente faz isso daí. A gente fez, então, um algoritmo que vai varrer o nosso array. A gente percebeu que não precisaria da última posição. Por isso, o menos um. E depois a gente descobriu quem era o menor elemento. Descobrindo quem era o menor elemento, a gente fazia a troca. Nesse daqui, que é o que está na pastinha do selection sort, a gente não fez uma extração do método troca, né? O método troca, ele continuou aqui. Mas a gente poderia fazer um troca, porque o funcionamento do troca é a mesma coisa, né? Ele vai receber um array, a posição que ele quer trocar, com a posição a qual vai ser trocada. Aqui ele vai inverter as duas de local, né? E isso daí a gente poderia fazer essa extração e evitar a repetição desse código daqui. O que foi feito depois no próximo? Esse aqui ficou para a gente ver como que estava inicialmente. A gente viu que a gente tem um método de troca, só para trocar a posição dos dois elementos no array. A gente tem um método que vai buscar, que vai buscar o menor, ele acha qual que é o menor elemento. Aí agora a gente só precisa andar, e busca o menor e troca, busca o menor e troca, busca o menor e troca. Só vai fazendo isso daí. Ficou bem interessante aqui a resolução do nosso problema. Tendo em mente que normalmente a gente iria fazer uma varredura completa do nosso array, vai até o final, volta vendo, para cada posição ele vai tentando ordenar todas as vezes, isso aqui daria uma execução muito onerosa. Nesse caso daqui, a gente viu que tem um laço, e esse laço varre todo o nosso array. E para cada vez que a gente varre todo o nosso array, esse busca, ele também vai varrer o nosso array. Então para cada busca, para cada varredura completa, eu tenho uma varredura completa. Isso daí dá então um número de varreduras igual ao número de elementos que a gente tem. Isso é uma coisa interessante da gente começar a pensar nesse caso daqui. Então quantos processos a gente executa? Quantas vezes ele vai executar o menor? E o menor sendo uma varredura completa? Então a gente tem, para o primeiro elemento, para ele achar o que vem aqui, ele faz uma varredura completa. Faz uma varredura completa. Faz uma varredura completa. Faz uma varredura completa. A gente não precisa varrer, porque esse aqui já é o maior. Então se eu tenho cinco elementos, eu faço quatro varreduras completas. Se eu chamar essa quantidade de varreduras de um N, porque N é o tamanho do nosso array, é N menos 1. Então é 5 menos 1. Mas esse 1 é tão insignificante, porque se eu tiver 10.000, é 10.000 menos 1. Então não vai fazer tanta diferença para a gente. Vamos chamar de N. Então é para generalizar, para a gente tirar o soma 1, menos 1, qualquer coisa desse tipo. Então generalizando, a gente faz N operações. Essa N varreduras. Essas N varreduras, a gente tem que é algo importante. Vamos guardar essa informação. É importante esse dado. Vamos agora verificar o Insertion Sort. O Insertion Sort, ele também tem lá um ordena. E o nosso ordena está lá. Ele é bem parecido. A gente fez, tanto que a gente salvou e continuou mexendo. Fez um Save As. Só para a gente ver, a gente tem aqui algumas possibilidades. Tem a execução dos Selection Sort. Ele ordena, depois ele inverte a ordenação, depois a gente faz o Insertion Sort para fazer a ordenação crescente, depois o Insertion Sort invertido para fazer a ordenação decrescente. Como que é o nosso Insertion Sort? O nosso Insertion Sort é bem interessante também. Ele tem um laço muito parecido. A única diferença que eu gostaria de destacar é que no Selection, a gente começa aqui na posição 0. Olha lá o nosso Selection. A gente vai começar na posição 0, que vai ser a primeira posição do nosso Array que a gente vai estar fazendo, porque a gente quer ordenar da primeira posição até a última. Então, o início aqui é 0. Esse daqui, o Insertion, a gente já começa em 1. Ou seja, o Selection ignora a última, o Insertion ignora a primeira. Está aí uma diferença já entre os dois algoritmos. Temos aqui um laço que ele vai varrer, colocando em toda... varrer todas as posições anteriores para achar a posição ideal. Então, eu tenho novamente uma leitura dentro de uma leitura, né? Eu tenho uma varredura dentro de uma varredura. Eu estou varrendo ele para cá e cada vez que eu vou andando, eu varro ele para trás, né? Então, eu estou nessa posição, não interessa. Então, eu começo aqui, eu varro ele para trás. Estou aqui, varro ele para trás. Estou aqui, varro ele para trás. Estou aqui, varro ele para trás para verificar a posição correta de inserção desse valor, né? Isso daí a gente percebeu que se você for contar em processos, vai também dar a mesma coisa. A gente vai ter quatro execuções, né? Porque a primeira não acontece, a gente começa na segunda trocando com a primeira, se for o caso. Depois, a terceira com a segunda e com a primeira e a gente vai fazendo isso daqui. Logo, a gente tem quatro execuções. A gente pode falar também que seria n-1. Os dois têm um custo igual. Então, se ficou uma cara estranha a gente olhando assim, achando que está muito ou está pouco, né? Por causa do código. Vamos olhar isso aqui, o Insertion Sort está aqui. O Selection Sort ficou aqui, bem bacana, bem bonitinho, resumidinho. Olha lá, a gente tem o nosso laço. Depois, a gente descobre quem que é o menor, que é uma nova, é uma chamada função para fazer uma varredura, que é um laço. e depois a gente troca o produto. E a mesma coisa está acontecendo aqui no Insertion. Eles funcionam de formas distintas, são diferentes, não são iguais os algoritmos. Não estou dizendo isso, mas eu estou falando que eles têm a quantidade de execuções iguais. Se eu tenho cinco elementos, e a gente está falando aí que a gente tirou menos um, ele vai fazer cinco operações. legal. E se eu tiver mil elementos, ele vai fazer mil operações. E se eu tiver dez mil elementos, ele vai fazer dez mil operações. Então, o número de operações que eu vou fazer é exatamente igual à quantidade de elementos. Isso é interessante ou não? É interessante, porque a gente tem, nesse caso daqui, um algoritmo linear, porque ele vai sempre executar a quantidade de elementos. Conforme cresce a quantidade de elementos, pior fica o meu algoritmo, porque ele vai ter mais operações a serem realizadas. É, começou a ficar interessante, porque a gente já tem aqui um algoritmo que a gente pode imaginar. Vamos colocar isso aqui, vamos planilhar esse negócio para a gente poder entender um pouco as possibilidades, para a gente ver o que pode acontecer. Vamos ver aqui. Para a gente começar a imaginar, vamos pensar da seguinte forma. Se eu tivesse aqui a quantidade de elementos, então vamos começar colocando a quantidade de... Vou fazer no cantinho mesmo. Tem aqui a quantidade de elementos. E nesse caso daqui, a gente tem um algoritmo que ele executa N tarefas, né? Então, está lá a nossa possibilidade de execução em N. Vamos colocar aqui 1 e vamos dobrando de tamanho para ver como é que fica, né? Então, 2, 4, 8, 16. Vamos ver se o calque é inteligente. Não, não é inteligente. Vou ter que fazer uma fórmula. É esse cara vezes 2. Vamos ver. A gente pode ir até 1024. Tem aí algumas poucas possibilidades. De 1 até 1024. Estou dobrando a quantidade a cada execução. Imaginando aqui que a gente tem um algoritmo que executa uma operação para um elemento. Então, ele tem um elemento. Ele executa apenas uma operação. Ele tem dois elementos. Ele executa duas operações. Ele tem quatro elementos. Ele executa quatro operações. Então, a gente pode dizer que esse cara é igual a esse daqui. Então, isso daqui é uma informação bem interessante. A gente tem essa possibilidade. Se a gente for ver, conforme a gente aumenta o número de elementos do nosso array, a gente aumenta o número de operações que a gente vai tendo. Legal. Mas e se o meu algoritmo para cada elemento ele executasse duas operações? Então, se ele executasse o dobro de operações. Se ele executasse 2n. Então, aqui, para a gente ver se ele executasse 2n. O que iria acontecer aqui? Se ele executasse 2n, isso quer dizer, então, que esse cara daqui vai ser dois vezes esse daqui. Então, a gente tem aqui uma possibilidade interessante. A gente vai vendo que ele cresce também. E ele já deu uma diferença do dobro, né? Então, conforme eu vou fazendo, ele dá o dobro de elementos. Bacana. E se a gente quisesse visualizar isso daqui, né? Vamos ver uma possibilidade aqui. Vamos inserir um gráfico. Deixa eu só cancelar aqui o gráfico. Eu quero fazer desses dois primeiro. Vamos lá. Vamos inserir um gráfico de... Acho que linha. Fica legal. Vamos ver. Isso. Aí, linha. Eu preciso que intervalo de dados, série de dados, valores em X vai ser esse daqui. Vamos ver como que ficou. Reduzir um pouquinho o tamanho para a gente visualizar. Aqui a gente teve um gráfico crescente, né? Não ficou legal. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se eu faço melhor aqui. Eu quero fazer desse cara somente um gráfico de linha dele. Aí sim. Gráfico de linha. Se você pegar somente ele... Deixa eu ver. Eita, aqui. Ele não diz muita coisa, esse gráfico. Você vai vendo que ele vai... A cada opção, ele vai crescendo. Ele cresce bastante. Mas ainda ficou assim. O que esse gráfico nos diz, né? Com poucas operações, a gente tem poucas... Com poucos elementos, a gente tem poucas operações. Conforme cresce o número de elementos, cresce o número de operações e cresce bastante, né? A gente vê que vai crescendo bastante. Vamos tentar ver uma outra possibilidade de gráfico para a gente ver se a gente consegue montar esses dois agora. Vamos ver agora. E se eu cruzasse esses dois? Eu quero ver se eu cruzo essas duas informações. Então, vamos fazer um de dispersão. Acho que aí ficou legal. Olha só. Agora, eu acho que ficou fazendo mais sentido esse gráfico daqui. Vou colocar lá para cima para a gente visualizar. O que está acontecendo aqui, né? Esse gráfico daqui é uma linha. Então, para um elemento, ele está crescendo em uma linha reta. Aonde é 200 elementos, é 200 aqui. Aonde é 400, é 400. Aonde é 600, é 600. Esse daqui me diz muita coisa. Ele está crescendo conforme crescem os elementos. Legal. Essa informação daqui é útil. Então, isso aqui ficou legal da gente ver. Se eu selecionar agora todos, vamos ver aí o que a gente consegue fazer. Vamos ver de dispersão, linha, próximo, concluído. e olha só. Está aí o nosso gráfico. Olha que legal. A gente tem aqui um gráfico que mostra exatamente como que está rodando o nosso algoritmo. Ficou interessante agora. Esse aqui acho que faz sentido agora para a gente pensar nele. Bem legal. Eu acho que esse aqui ficou legal. Porque aqui a gente consegue ver que quando eu tenho um algoritmo de tamanho N, ele vai ter N operações. Quando eu tenho um algoritmo de tamanho N que vai ter dois N operações, você vê que ele cresce e cresce muito mais do que o outro. Mas ele é linear. Ele é uma linha reta. Então, esse algoritmo, independente do que eu faça, conforme eu aumento a quantidade de elementos que eu tenho no meu array, ele aumenta a quantidade de operações. Mas ele se mantém constante nisso daí. Então, quanto mais elementos, piora a execução dele, porque ele vai ter mais operações a serem executadas. Legal. Mas eu tenho só esse tipo de algoritmo? Não. Eu tenho outros aí que são interessantes também de serem pensados e trabalhados. A gente tem outras possibilidades. Vou adicionar uma nova planilha, depois eu deixo salvo para vocês, só para ficar copiado e registrado esses valores daqui. E se eu não tivesse um algoritmo que fosse 2n, mas ele fosse n², ele vezes ele mesmo. Então, se eu fizesse isso daí, se eu tivesse um que fosse n², então, só para ficar do jeito que eu quero. Eu quero assim. adoro essa correção automática. Perfeito. Sacana. Ai, ai. Tá bom, então. Ficou aí. A gente começar com n². Então, o que eu tenho do n²? Como que eu faria esse cara? esse cara daqui, ele vai executar o anterior vezes ele mesmo. Então, seria igual a ele vezes ele mesmo. Seria isso daí. Como que ficaria esse algoritmo? Opa, olha só os tamanhos de números que a gente chegou. A gente chegou em um milhão. Então, para mil elementos, eu vou ter um milhão de operações. Coisa para caramba, né? Vamos ver, então, graficamente, vamos ver o que a gente consegue visualizar aqui, né? Vamos colocar lá um gráfico de dispersão. Acho que fica mais legal. Tá aí. Vamos puxar aqui, dar uma reduzida nele para ele caber na nossa tela. E olha só o nosso gráfico. Caramba, que coisa, hein? Eu não sei se vocês conseguem entender da forma com que eu estou entendendo, mas parece que o N, que a gente estava achando que era muito ruim, não é tão ruim assim. Porque, olha só, o N, ele está aqui, parece que ele nem levantou. Se você olhar bem, se você estiver olhando aqui, você vai, nossa, não fez diferença nenhuma, não fez nem cosquinha, né? Parece que ele está uma linha reta aqui. E a gente sabe que ele não é uma linha reta. A gente viu que o nosso N, na verdade, ele é uma linha que está subindo. Só que se você visualizar agora, olha só, pá, ele subiu muito e muito rápido, né? Nossa senhora, hein? Quer dizer, então, que se eu tiver um algoritmo que ele varre o Array e para cada varredura do Array ele varre o Array de novo, ele tem execuções quadradas. Então, para cada um desses ele executa ele de novo. Nossa senhora! É muita execução de operação, né? Essa execução de operação, ela começa a ficar meio custosa. A gente tem que evitar ao máximo esse tipo de acontecimento, né? Porque são os algoritmos menos performáticos. Olha ali. Ele é ruim, olha lá. Ele cresce pra caramba. Então, a gente tem aí algumas possibilidades de crescimento absurdas, né? Só que não são somente essas as possibilidades de crescimento. A gente tem aí várias outras possibilidades de crescimento. A gente pode ver várias. Eu vou fazer mais uma planilhinha só para deixar essa aqui guardada para vocês. Eu vou fazer mais uma. Copiar esses valores. Vamos jogar aqui. Está lá a nossa brincadeira. Lindo os nossos números. Só que eu vou voltar aqui. Vou mover essa coluna para cá. Eu vou voltar aqui com o 2n que a gente tinha feito. Então, esse cara daqui ele também vai ter aqui a opção de ficar no nosso gráfico para a gente poder visualizar. Então, é 2 vezes o nosso n. Está aí. Aí a gente vai copiar esse cara. A gente já tem uma visão. Vou colocar aqui. E se eu tivesse mais um laço de varredura eu poderia ter ou se não por exemplo eu poder já que eu tenho 2 vezes o n e se eu tivesse 2 vezes o nosso né 2 vezes o n quadrado está aí se eu tivesse 2 vezes o n quadrado seria exatamente 2 vezes esse valor daqui e se a gente fizesse cara já foi para 2 bilhões de operações 2 bilhões de operações é muita operação para ele poder ordenar mil elementos só que eu ainda tenho mais possibilidades né e se a gente pegasse agora e tem outro algoritmo também esses algoritmos eles poderiam ir piorando na demanda que a gente for fazendo então a gente poderia ter um caso assim né se fosse vezes 3 né então se eu tivesse lá igual acho que é eu não sei no excel vamos ver aqui tem pole potência agora a base vai ser o n e o expoente vai ser o 3 beleza caraca eu não sei se eu se eu tô tô viajando na minha leitura mas aqui a gente tem mil milhão bilhão a gente teria um bilhão de operações é muita operação se a gente for ver né graficamente isso daqui vamos dar uma olhada nesse daqui como que a gente ficaria né é muito é muita operação é muita operação cadê os outros não aparece ninguém olha lá é tão gritante esse valor daqui que os demais nem aparecem eles estão aqui ó na linha embaixo eles nem aparecem fica insignificante pro nosso gráfico exibir esse tipo de informação ele cresce tanto mas ele cresce tanto que a gente não consegue nem visualizar e isso daqui é uma coisa complicada pra gente o custo computacional de executar um algoritmo nesse sentido é muito ruim pra gente conversar a gente tem algumas possibilidades de nomenclaturas a gente tem aí várias possibilidades de dar nomes aos nossos algoritmos isso daí é interessante porque a gente pode utilizar notações que facilitam muito o entendimento a gente tem algumas notações que são bem legais essa primeira notação que quando ele executa aqui apenas uma operação vou reduzir somente um pouquinho aqui o tamanho do o tamanho do gráfico pra gente deixar ele menorzinho aqui cabendo dentro da nossa visão vou inserir aqui algumas linhas pra gente poder trabalhar então aqui quando a gente tem esse caso de execução a gente tem uma notação bem interessante que é quando um algoritmo ele executa uma operação constante quando ele dá uma linha reta na comparação ou seja ele tem operações igual a quantidade de elementos ou duas vezes a quantidade de elementos a gente pode tratar isso aqui apesar de crescer muito dar uma diferença grande que nem a gente viu ele cresce de forma uniforme quando ele cresce de forma uniforme com a quantidade de elementos a gente tem que isso daqui são ele é um tempo de execução de operações linear então isso daqui me dá tempo linear esse tempo linear é importante a gente entender o que ele quer dizer ele quer dizer o seguinte quanto mais elementos eu tenho mais operações eu tenho ele não tem distinção de poucos elementos ou de muitos elementos isso daí é uma coisa interessante é legal então assim é um algoritmo que se for para ordenar poucas coisas legal ele é ótimo mas se for para ordenar muitas coisas ele não é legal porque ele vai executar muitas operações e a gente viu que ele pode crescer então quando a gente está chegando aqui esse daqui tanto n quadrado ou 2n quadrado apesar de dobrar de tamanho assim como n ou 2n para a gente não vai fazer tanta importância a gente vai tratar ele da mesma forma a gente vai colocar ele sendo chamado da mesma forma a gente vai chamar esse cara daqui de quadrático ou exponencial então a gente pode chamar esses caras de quadrático ou exponencial o que vai mudar aqui é o quadrado que esses caras aqui são quadráticos esse aqui é um algoritmo cúbico mas eles podem ser traduzidos como exponencial esse cara daqui então ele é o quadrático e esse cara aqui é o cúbico mas ambos né os três eles podem ser traduzidos como exponenciais então eles são algoritmos exponenciais a gente já viu aí duas possíveis notações essa notação daqui que diz que ele é linear que ele é quadrático ou cúbico ou exponencial ela tem um nome bem interessante ela é chamada em português de ozão então a gente tem lá a notação ozão ou do inglês a gente tem o big ou que também seria a notação que a gente está querendo isso aqui é muito importante para a gente entender essa notação do big ou né a gente trabalha com algumas possibilidades legais agora a gente está vendo aqui algumas possibilidades tem mais tem mais possibilidades a gente viu duas a gente viu um linear e um exponencial só que exponencial quando é base dois quando a gente está elevando ao quadrado é um quadrático quando a gente está elevando ao cubo ou seja fazendo três iterações para resolver uma posição ele é cúbico está aí a gente já tem duas notações o big ou é linear ou big ou exponencial como que a gente vai ler esse cara daqui a gente vai fazer um o de n então o de n vai ser a nossa nomenclatura e esse daqui por incrível que pareça a gente também vai chamar ele de o de n ele não vai ter variação esses daqui são o de n e esse aqui vai ser agora elevado ao quadrado ou elevado ao cubo a gente tem aqui uma notação específica para o expoente que a gente está utilizando então a gente tem o o de n elevado ao quadrado e a gente tem aqui o de n elevado ao cubo são as nossas notações está aí uma coisa interessante para a gente essas notações daqui são notações que fazem muita importância na hora da gente resolver os nossos códigos e a gente analisar os nossos algoritmos essa notação big o ela tem é uma medida bem interessante ela faz uma medida de tempo de processamento né em operações então ele está medindo quantas operações eu estou executando para que isso daqui seja resolvido para que essa esse algoritmo seja resolvido o nosso busca ele é linear então por que ele vai buscar no array tempo constante só que quando a gente cai no nosso algoritmo de busca de ordenação por seleção ou por inserção ele será que continua sendo constante né essa é uma pergunta que eu vou deixar aí para a gente responder mais para frente agora isso daqui eu acho que já está bom dessa notação big o a gente já consegue entender um pouco o ozão de n quer dizer que para n elementos eu tenho n operações o ozão de n quadrado para cada elemento eu tenho o quadrado de operações daquela quantidade de elementos e o ozão de n cubo ao cubo é para cada operação eu tenho o cubo de operações né então ele vezes ele vezes ele isso daí a gente tem que pensar com calma não são todas as possibilidades aqui a gente viu duas que é o linear e o exponencial aí já está joia para a gente começar a nossa conversa uma coisa importante é como eu falei o no nosso caso como a gente estava vendo ali no nosso algoritmo a gente está fazendo a operação menos um ou começando da segunda casa até o final então operação menos um então é tamanho menos um né esse menos um a gente ignora porque a gente trabalha com uma ele não é uma notação de perfeição de identidade perfeita né mas ele é de pior caso então aqui a gente está analisando o pior caso o pior caso é analisado com o Big O é importante a gente entender o pior caso porque se a gente tem um algoritmo e a gente sabe qual que é a pior das situações que ele pode executar e como ela é classificada do que vai acontecer na pior das situações qualquer coisa que vier depois disso é melhor do que ela entendeu então com esse tipo de análise a gente consegue ver se um algoritmo é interessante ser utilizado ou ele não é interessante ser utilizado a gente tem aí alguns algoritmos por exemplo é um algoritmo N fatorial para você ter uma ideia aí ele vai multiplicando por ele mesmo recursivamente aí é tenso um algoritmo fatorial teoricamente você falar aí assim nunca vou utilizar aí eu falo calma a gente chega lá a gente vai usar esse bendito algoritmo a gente vai ver tem casos específicos aonde ele consegue resolver os nossos problemas então não é porque um algoritmo é custoso que ele não é utilizável ele tem casos e casos cada um tem um momento e por enquanto a gente está vendo aqui dois casos que foi até onde a gente foi então a gente viu no selection sort e no insertion sort a gente viu que eles são perdão que eles são exponenciais e a gente viu nas nossas buscas para o selection sort que são buscas lineares mantém constância de execução ela sempre vai ter se são 10 elementos são 10 passos que ela vai fazer então ela vai varrer 10 vezes se ela tem 200 ela vai varrer 200 vezes e é isso daí que é importante a gente entender nesse algoritmo nessa notação de complexidade algorítmica então a gente consegue ver essas notações aqui e a gente vai dar continuidade a nossas resoluções de problema a gente vai pensar em outros algoritmos para resolver problemas mas essa notação a gente começou a ver mais para frente no decorrer das aulas a gente vai ter mais sobre essas notações e mais algoritmos que a gente vai poder utilizar para fazer outras notações a gente vai descobrir que existem várias outras num resumo bem resumido a gente tem muitas notações que a gente pode utilizar do Big EO mas são resumidamente as mais importantes são 5 a gente já viu duas então está bacana a gente já viu duas notações para mim por enquanto está bacana a gente no decorrer do nosso aprendizado conforme a gente vai vendo os nossos novos algoritmos a gente vai falando das próximas notações então a gente vê o algoritmo e aí a gente fala da notação a gente viu um algoritmo de busca menor busca maior selection sort insertion sort e depois a gente viu as duas notações que representam eles é isso daí então pessoal ficou aqui então as nossas notações Big EO beleza vamos dar uma respirada beber uma água depois a gente volta para continuar brincando de ordenação sobre esse texto